Música Nos últimos 40 anos, um personagem baixo, língua ferina, raciocínio rápido e lógica contundente, dominou o cenário econômico e político do Brasil. Nascido num bairro operário de São Paulo, office boy, contador, economista, foi amaldiçoado pela esquerda e endeusado pela direita. Provocou ódios e paixões de um lado e de outro. Depois do período militar, passou a transitar bem por quase todo o confuso arco ideológico brasileiro. Alguns continuaram torcendo o nariz para suas palavras, mas é impossível contar ou pensar nossa história recente, sem levar em conta seu papel e seu testemunho. Eu nasci em 1928, num bairro operário de São Paulo, o Jornal do Cambuci. Estudei inicialmente no Cambuci, no Liceu Esqueracampos, depois prossegui a minha vida, fiz o primeiro curso de contador, sou contador dos primeiros, no tempo de seis anos. Quando eu já tinha 16, 17 anos, o meu desejo era ser engenheiro. Era muito difícil, você se fazia em engenharia, porque o curso era tempo integral. Eu decidi, então, procurar o refúgio que existe em todo o brasileiro, que era procurar o emprego público, para poder, naquele tempo que se trabalhava meio-dia, e você poder frequentar a universidade. E eu, então, escolhi a economia e fui fazer o curso de economia na USP, de 47 a 51, 52, me formei, eu estou 50 anos formado. Fiquei na escola com o professor assistente, logo depois fiz doutoramento, fiz cátedra, e fiquei na escola até praticamente 66, 67. Em 1966, no início do regime militar, era companheiro de Laudo Natel, na Associação Comercial de São Paulo. Lecionava na USP e trabalhou no governo paulista de Carvalho Pinto. Já no primeiro governo militar, de Castelo Branco, auxiliava na assessoria econômica coordenada por Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. Houve uma intervenção federal em São Paulo, o Laudo Natel era vice-governador, e o Laudo me convidou para ser o secretário da Fazenda. Aqui, talvez, tenha tido a mão do doutor Bulhões e do Campos, dos quais eu era assessor a DOC durante o governo Castelo Branco. Vieram as primeiras caçações. Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Luiz Carlos Prestes, e depois mais 40 oposicionistas. Castelo assumiu a presidência com a sombra do general Costa e Silva no Ministério da Guerra. Estava amparado por ato institucional sem número. Juravam que seria o único. Assumiu com a promessa de entregar o poder a um civil livremente eleito em 3 de outubro de 1965. Seu mandato foi prorrogado por mais dois anos. Veio Costa e Silva e vieram outros atos institucionais, o bipartidarismo, eleições indiretas, atos complementares e os militares mantiveram o poder por 21 anos. A partir do governo Costa e Silva, Delfim estaria no centro das atenções por todo esse período. Eu estava um dia sentado no meu gabinete lá no Ministério da Secretaria da Fazenda e recebo a visita de um cidadão que depois eu vim saber que era o Coronel André Aza. Que me trouxe uma carta do presidente Costa e Silva me convidando para ser ministro da Fazenda. Nunca houve nenhuma conversa com ele, nem coisa nenhuma. Eu recebi por carta o convite. Fiquei muito feliz, é claro, aceitei. E aí começou a minha vida no Ministério da Fazenda. Mais que isso, a admiração por Costa e Silva, Médici. Eu sempre lembro com muito carinho o presidente Costa e Silva, que era, na verdade, uma pessoa não só competente, como rigorosa nas coisas que fazia. Trabalhei com o presidente Costa e Silva. Houve aquele problema grave, primeiro do ato 5, depois o seu stroke, o seu derrame. Veio a junta, tive a honra de continuar trabalhando. Foi eleito o presidente Médici, que me convidou para continuar no Ministério. E eu fui até o fim do governo Médici. O governo Castelo Branco perde espaço na articulação militar para Costa e Silva, mas caminha na reestruturação do país. Na verdade, quando eu assumi, em 15 de março de 1967, o Brasil tinha feito uma verdadeira revolução, que foi promovida pelo doutor Bulhões e pelo Roberto Campos. houve uma mudança real em toda a estrutura administrativa do país. Houve uma mudança muito profunda, que terminou no Decreto-Lei 200, que é do Beltrão, que, na verdade, rearrumou a administração. Os fatos importantes, não foi só a criação do mercado de capitais, eles tinham, na verdade, feito uma reforma tributária muito ampla, mas não puseram em prática. Quem pôs a reforma tributária em prática foi o governo Costa e Silva, quando entrou, no dia 15 de março. De forma que o país estava preparado, realmente, para um crescimento mais amplo. Começamos um processo, introduzimos a reforma tributária e começamos um processo de redução da taxa de juros, de ampliação dos créditos, de ampliação do prazo de recolhimento dos impostos, para devolver capital de dinheiro para as empresas. E, lentamente, o Brasil começou a viver outra vez, foi se expandindo, o PIB começou a crescer e crescer aceleradamente. Introduzimos, então, o que se chama o crawling peg. Quer dizer, nós desvalorizávamos a moeda semanalmente, duas vezes por semana, ao acaso, calculando a diferença entre a taxa de inflação brasileira e a taxa de inflação americana. Com isso, você teve um sucesso enorme, as exportações cresceram muito, mais de 10% real no período inteiro. E você começou a ter, então, ainda mais espaço para crescer. Atrás dos primeiros sucessos econômicos, o país respira uma convulsão social, mal silenciada por mais um ato institucional, o de número 5. Quase todos assinaram. Deu fim, inclusive. O que aconteceu de importante nesse interregno é que houve o ato 5. Quando houve o ato 5, do qual eu participei, e eu sempre continuo dizendo se as circunstâncias fossem as mesmas que eu vi e o futuro fosse conhecido, se ele continuasse opaco como ele é, eu votaria como votei naquele momento. E o meu depoimento tem sido um pouco controvertido. Algumas pessoas dizem, bom, você exigiu até mais. Não, o que eu disse, e está escrito com todas as letras, é que eu queria aproveitar aquilo que estava acontecendo para completar as reformas que faltavam. E foi realmente o que aconteceu. Tão logo o ato 5 saiu, nós fizemos uma enorme mudança no sistema financeiro brasileiro, que esse sim foi um fator muito importante para a continuidade do crescimento. Tanto que nós crescemos no período 7%, 6%, um pouco mais, um pouco menos, até a junta. O que é preciso lembrar é o seguinte, é verdade que a situação no mundo era complicada, 68 foi um ano difícil no mundo inteiro, mas havia uma expansão econômica. O que o Brasil fez? O Brasil ligou o plugue no mundo. Essa que é a essência do que aconteceu. No campo político, a essência é outra. A censura, os poderes centralizados no Executivo, resultaram no que foi previsto pelo vice-presidente Pedro Aleixo, o único voto contrário ao AI-5. Ele mostra que tanto poder foge ao controle e transforma o guarda noturno em juiz e executor.